DJ Papu Cachorro DJ Papu Cachorro DJ Papu Cachorro É ele Jajajajaj Jajajaj Jajajaj Toma Toma Vai Pega meu boneco Pega meu boneco Bota na boca e bate na cara Vai Pega meu boneco Bota na boca e bate na cara Vai Pega meu boneco Meu pau e bate na cara Vai Pega meu boneco As duas elas é LaCachorro As duas, Ele é Le cerebral As duas são Cachorro Vai, vai sentar na pica Vai, vai sentar na pica Vai, tentando, 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 tentando na pica Vai, tentando, 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 tentando na pica Vai, tentando, 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 tentando As duas ela é cachorro, as duas ele é bandido As duas, eu sou cachorro As duas ele é bandido Vai, vai sentar na pica Vai, vai sentar na pica Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau